Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de São José na Califórnia e vamos falar um outro assunto, vamos continuar falando sobre emprego, sobre trabalho que o pessoal tem bastante dúvida. Falei sobre construção civil e tudo mais vamos falar agora sobre uma coisa que as mulheres vêm muito aqui fazer que é house clean, que é limpar casas. Já foi o serviço preferido das brasileiras também por um tempo e como é que funciona o house clean. Todos esses trabalhos aí que você vai conseguir aqui sendo brasileiro e não tendo todos os documentos vai ser por indicação de outras pessoas, vai ser assim que você vai conseguir um trabalho aqui. Dito isso, quem vai começar aqui na limpeza eles chamam de helper. Então uma helper não é a mesma coisa que uma house clean. A helper vai ajudar a house clean na limpeza durante o dia, durante as casas. Quanto ganha uma helper? Pelo que eu conheço, das meninas que eu conheço, do povo que eu conversei, ganha 80 dólares por dia como helper. Ali das 8 da manhã até às 5, 6 horas da tarde, vai depender da esquerda ou vai depender de como você vai trabalhar. Então quando você começar você vai ser uma helper e você vai ganhar 80 dólares e a pessoa que é a responsável ela vai ter o carro, vai ter os produtos de limpeza, vai ter o aspirador de pó, vai ter as vassouras, vai ter os panos, vai ter todo o material que vocês vão usar para casa e você é a helper. Você vai lá para ajudar. A partir do momento... Opa, meu celular está acabando a bateria. A partir do momento que você vai para um outro nível, que você já trabalhou ali duas, três semanas como helper, um mês, dois meses, talvez a pessoa te promova para ser a responsável pela house clean. Tem muitas empresas aqui de brasileiro, de galera que está aqui há 10, há 20, há 30 anos e eles já têm a schedule, que eles chamam. A schedule seria uma agenda de clientes que ela tem que ela limpa uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas e ela tem essa agenda de clientes e essa pessoa é só a gerente. Ela fala, ó, tal hora você vai em tal endereço e vai limpar essa casa. Tal hora você vai em tal endereço e vai limpar essa casa. Tal hora você vai em endereço e vai limpar essa casa. Geralmente uma pessoa é responsável, uma pessoa tem o carro, tem os produtos, tem tudo e ela vai passar e vai pegar as duas helpers e vocês vão limpar a casa em duas, três, às vezes quatro pessoas. Quanto mais gente, mais rápido, mais casa você consegue fazer num dia. Essa pessoa que é responsável, que vai ter o carro, que vai ter tudo mais, talvez ela ganhe uns 120, 140, 150 dólares por dia. Não é uma grana ruim, não é um rio de dinheiro, mas também não é uma grana ruim. É a mesma coisa que um cara vai ganhar 8, 9 horas na construção, você vai ganhar 8, 9 horas limpando casa. É a mesma coisa que você vai ganhar, às vezes, 10, 12 horas dirigindo Uber. Beleza? Então é isso aí. As meninas que estiverem dispostas e tem que ter muita disposição, porque helper, assim como construção, é um dos trabalhos mais duros que tem aqui. Você vai limpar privadas horríveis, você vai pegar casa feia, vai pegar coisa suja e é um trabalho pesado. Eu admiro muito as mulheres que vêm aqui e se dispõem a fazer essa correria, a fazer esse trabalho. Não só mulheres, tem cara também que caiu de house clean aí e gostou do trampo e tá fazendo house clean e não é vergonha pra ninguém. Pô, é dinheiro honesto, é dinheiro que você tá ganhando, que você tá trabalhando, você não tá roubando ninguém. Não tô desvalorizando o trabalho de ninguém por aqui. Pelo contrário, estou exaltando. Então é isso aí, meus queridos. É assim que funciona, é isso que uma house clean ganha, é isso que uma helper vai ganhar no começo. Valeu? Tudo de bom pra vocês.